Você sabia que o app da Ecoval tem uma funcionalidade que oculta a sua posição e os valores dos seus investimentos? Com isso, esses detalhes ficam ocultos no app de forma permanente, e você pode andar pelas ruas sem medo de ter essas informações expostas. A ideia é trazer mais segurança e proteção para o seu dia a dia. É por isso que essa função só pode ser ativada ou desativada pelo nosso site. Quer saber como ativar? Primeiro, acesse o site da E-Connect. Aí você clica no usuário e depois seleciona Ocultar investimentos no app. Na sequência, escolhe a opção Não e confirma com a sua senha. Agora, olha só como vai ficar. A tela inicial não exibe mais a posição e na área de investimentos não aparecem mais as opções Posição e Crédito Automático. Mesmo se você clicar no olhinho, essas informações não vão aparecer. Viu como é fácil deixar o seu aplicativo mais seguro? Agora é só corre lá para ativar.